E a comunidade Ribeirão-Pretana incentivou o debate com a participação e interação. Os apoiadores contribuíram para que a TV Clube Band fechasse o ciclo de debates entre os candidatos a prefeito da região. Os apoiadores acompanharam atentamente o debate entre os cinco candidatos a prefeito de Ribeirão. Eles se manifestavam com as respostas e participavam de maneira democrática. Grandes nomes de empresas, do comércio, da indústria e as principais entidades ribeirão-pretanas abraçaram o Clube Debate pela credibilidade com que há mais de 20 anos a emissora realiza esse evento democrático. É um trabalho importantíssimo da clube, é uma emissora da terra. Então tudo isso faz com que a credibilidade seja maior. Muito importante, vai fazer com que as pessoas que ainda estão em dúvida já escolham o seu candidato. Para o Sindicato do Comércio Varejista, o debate é de grande importância para a população que assiste a uma política conturbada desde quando começaram as eleições municipais. É um debate esperado pela população de Ribeirão Preto, contribui bastante para a democracia. Realmente há uma semana do pleito, é muito importante a gente estar aqui nesse momento discutindo com os candidatos a previsão de Ribeirão Preto, um momento importante da história da cidade. Nós estamos passando por um momento histórico. Já o Observatório Social de Ribeirão Preto destaca a necessidade da transparência na gestão pública. Essa participação é muito boa para nós podermos entender exatamente quais são as propostas dos candidatos, principalmente com relação à transparência e à gestão que eles vão fazer durante esse período. Para o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, o debate esclarece o que muitas vezes não fica claro na propaganda política. É muito importante o que a clube faz há mais de 20 anos. O debate dos candidatos a administrar a cidade é algo tão importante, porque a própria propaganda política que a gente vê na televisão, ela não traduz a realidade. E o debate não. O debate é um confronto de ideias, é um confronto que dá para as pessoas avaliar. Só uma propaganda política paga, uma propaganda eleitoral gratuita, não mostra aquilo que os candidatos, na realidade, queriam mostrar para Ribeirão Preto. E não nos revelam nada. Aqui sim. E há quem fala do clube debate lembrando que Ribeirão agora é uma região metropolitana. Então, Ribeirão Preto tem agora, com esta oportunidade da TV Clube, de mostrar para a cidade, para a região, a questão programática e pragmática dos candidatos. Porque não só propostas, mas também como fazer que essas propostas saiam do papel. É uma forma de prestar o serviço para a comunidade daquilo que ele precisa saber. Ele precisa ser informado qual é a proposta do candidato para depois ele definir o seu voto. Promessa nós temos bastante. O que precisa depois também é a população cobrar do prefeito que for eleito. Os apoiadores contribuíram para que a TV Clube Band fechasse com seriedade e parcialidade o ciclo de debates entre os candidatos a prefeito da região. Os eleitores de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca, São Carlos e Araraquara tiveram a oportunidade de conhecer melhor as propostas de cada um. Isso pode ter ajudado a definir o futuro dessas cidades. Essa prestação de serviço que o clube faz à comunidade é maravilhosa e sensacional. É realmente o exercício da democracia. É a imprensa prestando serviço à sociedade. Cumprimos o nosso papel. O Clube Debate mais uma vez apostou na democracia. Apenas o debate esclarece o cidadão eleitor que é o centro da atenção para a cidade e na vida política. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.